Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula a gente vai fazer então o salvar do categoria, até que fim a gente vai conseguir persistir uma informação no banco. Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixe o comentário. Então lá no categoria BIM agora, a gente vai fazer o salvar, ok? Para isso, eu vou precisar criar um atributo do categoria DAO, então eu vou criar aqui private categoria DAO, ok? Categoria DAO. Vou criar um categoria DAO, certo? Da mesma forma que a entidade não pode ser nulo, os DAO também não pode ser nulo, ok? Então eu vou ter que ir no meu post construct, também inicializar o categoria DAO aqui. Então o que eu vou fazer? Na verdade eu até gosto de fazer antes os DAOs, porque às vezes tem coisas dos post constructs que dependem do DAO, ok? Mas para esse exemplo, tanto faz a ordem. Categoria DAO igual a new categoria DAO, ok? Então eu estou instanciando o DAO da categoria para ele não dar erro também de no pointer accept, ou seja, de nulo, ok? Agora para salvar é bem simples, eu falo que esse daqui salva esse. Então eu venho aqui agora, o que que eu faço? Eu falo que o categoria DAO, ele vai salvar a categoria, pronto. E a categoria, eu vou até tirar essa mensagem aqui, né? Eu vou tirar, ela veio preenchida da tela, ok? Então ele vai conseguir salvar agora. Tá, por enquanto, pessoal, eu não estou distinguindo entre editar e inserir. Ele só vai inserir o botão salvar. No futuro a gente vai melhorar isso. Então agora eu vou dar o botão direito aqui, run as, run server, ok? Enquanto o meu tomcat inicia aqui, eu vou abrir o meu MySQL Workbank, ok? Por quê? Porque é nele que eu vou visualizar se a informação foi salva mesmo, ok? Porque a minha listagem ainda não está funcionando, ok? Então eu vou pegar aqui o projeto, né? A tabela categoria, como vocês podem ver, ela está vazia, ok? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou, por exemplo, colocar teste A, por exemplo. Vou apertar o salvar. Tá, ele vai demorar um pouco, pessoal, pelo seguinte, ó. O que que está acontecendo? A primeira vez que o Hibernate é chamado, ele é carregado com texto. Isso está pesando na aplicação, tá? Mas ele falou, ó, foi salvo com sucesso. Vamos ver aqui agora nas tabelas se ele salvou mesmo, ó. Salvou, perfeitamente. Se eu vier aqui, digitar teste B, salvar, a gente vai ver aqui, agora aqui, ó. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, ele deu um errinho pelo seguinte. Boa, foi bom ter dado esse erro. Faltou eu fazer o seguinte. Sempre que eu salvo uma entidade, eu preciso depois limpar ela, ok? Então o que que eu tenho que fazer? Eu vou voltar lá no BIM. Eu vou voltar lá no BIM. E vou fazer o seguinte. Então o que que aconteceu? Ele só criou a categoria no momento em que a tela foi carregada. Depois que eu salvar, é bom eu ter um limpar, ok? O que que esse limpar faz? Ele praticamente cria o objeto de novo. Então eu vou vir aqui, categoria igual a new, categoria. Então isso aqui, pra que que ele serve? Ele serve pra limpar o objeto categoria depois que ele foi salvo. Com isso, eu consigo, no caso, salvar um segundo, um terceiro. Então sempre eu vou ter um objeto, digamos assim, limpo pra eu estar utilizando. Agora se eu testar, vamos testar novamente. Por enquanto, pessoal, ele tá sempre excluindo as tabelas, tá? Então sempre que você rodar, ele vai acabar destruindo as tabelas. Depois eu vou mostrar como a gente resolve isso. Então ele vai, ele tá sempre criando as tabelas do zero, ok? Então eu vou pegar aqui agora. Colocar, por exemplo, teste B. Salvar. Ele vai demorar um pouquinho, por causa do carregamento do Hibernate mesmo, a primeira vez, ó. Salvei. Agora vamos ver teste C, ok? Salvei aí. Salvou de novo, ó. Aqui no banco agora, ó. Teste B e teste C, ok? Tá, mas ainda tem um pequeno problema que eu posso resolver. Eu quero limpar, né? Quando eu limpar, olha o que acontece. Eu vou salvar o D. Salvei. Ficou o D escrito. O legal é limpar. Na verdade, na parte Java, ele já tá limpando. Na parte Java, aqui, ele foi limpo na linha 34. Mas o problema, pessoal, que eu preciso dar um refresh na tela. Tá. Então, eu preciso atualizar o campo na tela pra que ele limpe isso daí. E também preciso resolver o problema desse carregamento pesado do Hibernate. Mas isso daí são dois assuntos pra próxima aula. Abraços. Até mais.